galera bom dia Marco vídeos Marco pelas estradas da vida essa aqui é a DF290 galera são 30 anos 30 anos para recuperar isso aqui em pessoal e a qualidade do asfalto deles é bom olha a qualidade vai durar mais 30 anos olha a cachoeira ali em baixo que bacana aqui a ponte muito chique hein quem diria que um dia eu ia parar nessa que era a pior ponte que existia aqui no Distrito Federal tamo ai novo cargueiro ta ai com um carote improvisado ali Chico no ultimo a maior e melhor empresa de transportes do Brasil, continuei falando do mesmo que tenha saído aqui retornei agora retornando novamente na segunda fase e to pegando esse R440 galera caminhão chique muito bonito aqui hein nunca imaginei que eu ia ficar a pé aqui nesse trecho hein voltando ao assunto do caminhão do R440 vamos colocar o caráter normal ali o GPS o carro apoplar o celular para filmar né e é um caminhão chique agora aqui a DF290 que tem 30 anos nós estamos esperando essa recuperação desse asfalto aqui ó são 30 anos de estrada detonada né estamos parados aqui no revezamento tem melecado ó também pregando o chinelo olha interessante 30 anos para recuperar essa rodovia aqui e aqui a gente passava aqui a DF290 tá sendo recuperada aí antes da copa parabéns aí governo distrital federal obrigado até pelos vídeos que eu fiz né manifestando essa reclamação nunca imaginei que tinha essa cachoeira tão bonita aqui ó dá uma olhada naquela cachoeira ali você já imaginou o que que escondia essa estrada detonada ó bacana então é isso aí vamos aí a caminho de BH o caminhão tá aí muito bonito né 2013 né parece 2013 final zero não tô lembrado se é do ano passado não sei lá tá aí DF290 sendo recuperada a tempo para a copa do mundo né obrigado presidente a Dilma obrigado aí a o PT que eu mandei meus vídeos para eles né estão fazendo aí e estão fazendo aí pela situação beleza joia marco vídeos marco pelas estradas da vida dia a dia e a vida de um caminhoneiro galera bacana encerrando aqui tudo de bom vamos encerrar com essa cachoeira aqui ó vamos encerrar essa filmagem com a cachoeira aqui ó ponte na DF290 olha lá que lindo ó tudo de bom o que que ela escondia aí ó e aí e aí e aí e aí e aí